E Fala galera! Beleza? Três vezes o vídeo pra vocês. Hoje é o vídeo de Fast Simulator 17, pra apresentar aí mais um mapa pra vocês, que é o mapa fazenda barra mansa. Então bora aí, é pequeno. Aqui eu tava jogando ele um pouquinho, ó. Só dá atenção nos mods, eu ainda vou trazer vídeo desses mods todos aqui aí. Ao decorrer das semanas aí, tem bastantes mods, ó. Acho que esse aqui vai ser o da quarta-feira, se vocês quiserem, ó. Um mod bem bacana. Nossa, o caminhão andou sozinho. Mas é isso. Eu vou pegar aqui, ó. Acho que tá faltando algum veículo. Eu acho que eu tinha um veículo aqui a mais. Mas deixa eu ver na garagem. É, eu tinha, mas eu capotei ela ali. Vamos comprar outro aqui, então. Pode ser, aqui. Vou comprar uma preta aqui. Isso aqui. Vamos lá. Aí. Então, pessoal. O mapa não é muito grande, mas ele tem bastante funcionalidade. Tipo, aqui é a loja. Mas dá pra você trabalhar com os animais, ali, ó. Dali está onde você vai comprar os animais. Aqui é a loja. O ponto que eu vim tá aqui. E... Deixa eu ver aqui. Aqui não é nada. Vamos ver aqui no PDA, ó. O que mais se tem? Pra cá, vai ser venda de toras de madeira. Aqui, você vai vender madeira. Vamos ver outro hood. Branco. Venda de paletes de lã. Por aqui, eu acho. Postgas de lã. Paletes, eu acho que vende ali na frente. O azul loja. O azul claro. Venda de grãos. Vamos eliminar a venda de grãos. Ali tem a quadra. Pra quem você jogar. Tá as baldes da sete ali. Essa raiva, o que vocês quiserem aí, ó. Vocês pediram nos comentários. O que eu vou dar hoje dela? Cidem que ela já tem um tempinho que foi lançada. Então, não é necessário. Já, já. Já tá bem rodada. Eu não fiz vídeo dela. Porque, na semana que ela foi lançada, eu não tava com tempo de gravar. Então, não deu. Vai tá aí, ó. Essa é a nossa venda. Bem simples. O mapa tá simplesinho. Petitinho, ó. Rapidinho, você vai pra um lado e pro outro dele. Acho que tem uns dois ou três terrenos apenas. Dá pra abrir mais uns. Aqui, ó. Na frente, ó. Se quiser, vem com um Aradeth da Fabrizio Passos. Aqui. E aqui é a entrada dela, ó. Fazenda Barra Mans. Bem maneira essa entrada de gente aqui. E bora lá, ó. Tem essas montanhas altas. Esses esportes a gente passando aqui. E é isso. Galera, eu já vou pedir pra deixar o like aí no próximo vídeo. Pra poder ajudar aí, né? É isso. Ali é onde tá a outra Hilux que eu tava usando. Olha o que eu fiz com ela. Eu já fui passando o Mataburro ali, ó. Deu nisso aí com ela. Ela é um pouquinho diferente, ó. Tá com aquelas formas diferentes. É vermelho. Vai até aqui, ó. Aqui entra a nossa sede de verdade. Lá embaixo, só um portãozinho falando aqui. O Mataburro, ó. Pra baixo. É onde nós vai colocar a silagem. Deixa eu ir. Não precisa mostrar pra vocês. Aí, ó. Tá pra colocar a silagem aqui. E tem um terreno aqui em cima. Ó. Maneiro. É um terreno muito grande. Nem muito pequeno também. Nossa, é difícil de virar aqui. Por causa do mod. Simula um pouquinho mais o chão quando você passa. Também dá angulação ali. Você não faz curro direito. Vou continuar aqui ali. Na frente onde nós começou o vídeo. É a sede. No começo do jogo você não vem com nada. Eu coloquei um mod. Um chiquezinho ali. Só pra poder comprar algumas coisas. Pra testar os mods. No começo você vem só com essa caminhonete aqui, ó. Você tem que arrendar os veículos pra poder começar a trabalhar. Aqui, ó. É os animais. Ali o negócio de tirar leite. Aqui uma prontadeira que eu também vou apresentar pra vocês. Aqui tá todos os mods que eu vou apresentar daqui a uns dias pra vocês. Ao decorrer tem esse terreno aqui. Deixa eu mostrar aqui no outro player câmera. Tem aquele outro ali que eu passei com a caminhonete no meio. E só, ó. O resto do mapa tá pra lá, ó. Em tamanho grande demais, ó. Mas o que você vai usar do mapa mesmo fica aqui. Aqui vai ficar as vacas. Os porcos eu acho que fica aqui dentro. Ou aqui, ó. Não, os porcos aqui e as ovelhas devem que... Só aqui. Tem as ovelhas de cá. E as vacas de lá. Aqui nós temos as vacas do Farmer. Eu comprei umas e tuos com esse mod aqui, ó. Essa carreta. Eu trouxe aquela FH lá. Tá aqui. O espaço pras vacas é bem grande. E o mapa é focado nisso. Tratamento de vacas. Porque já vem com dois terrenos plantados com milha. Esse que ainda tá crescendo, ó. Como vocês podem ver. Esse que... Não, esse que tá crescendo. Esse que tá na hora já de colher. Aqui eu passei no make-up do meu net. Só pra testar se o mod lá de... A massa cultura tá funcionando aqui. Ele não tá muito bem feito ainda. Mas é isso. Aqui tem mais uns mods que eu vou apresentar. E, tipo... Eu não tenho como muito me estender nesse vídeo. Porque... O mapa, olha. Opa, ideal. O tamanho que ele é. É mesmo pra jogar em forma de sítio. Uma coisa bem... Simplesinha. Então é isso, galera. Se você gostar do vídeo, deixa o seu like, adiciona os seus favoritos. E fui. O link para a teologia desse mapa estará na descrição. Então é isso, galera. Fui. 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 Fui.